Depois de passar por muitas concessionárias, a Lina explica por que escolheu este carro para comprar. Se eu precisar de abastecer, eu aperto um botão para abrir o tanque. Quando eu preciso retirar alguma coisa no porta-mala, aqui dentro mesmo eu abro o meu porta-mala. Mas dentre os itens que mais agradou a cirurgiã dentista foi a economia. Na rodovia, o veículo chegou a fazer 15 km por litro. Eu fui a Ribeirão e voltei com o tanque. E esse tanque desse carro é 50 litros. Estabilidade, economia, conforto e os cinco anos de garantia fizeram o número de clientes desta loja subir 110%. Foi de vento em poupa, deu tudo certo, a aceitação na cidade foi muito legal, o consumidor nos surpreendeu bastante. Segundo a Associação das Empresas Importadoras de Veículos, vender carros de marcas que não têm fábricas no Brasil está vantajoso. Só no primeiro trimestre deste ano, o volume de vendas chegou a crescer 87,3%. E o número de liciçamento, que era de 18% há quatro meses, passou para 22%. Mas todo este crescimento não é bem visto pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. De acordo com o Ministério, muitas montadoras podem daqui a algum tempo passar a não fabricar carros no país. Segundo este economista, isso será ruim para os negócios já firmados no Brasil, como por exemplo, a geração de empregos que estas montadoras oferecem. Se o governo não barrar a entrada de carros importados, o que vai acontecer? As fábricas correm o risco de ter demissões, correm o risco até de fechar. Foram os acordos comerciais que facilitaram a vinda destes veículos para o Brasil. Dependendo da localidade da exportadora, os carros podem demorar até um mês e meio para chegarem no país. E de 10 a 15 dias para estarem disponíveis ao consumidor. O que significa que com a nova regra, este percurso vai ser mais demorado. Muitas importadoras, eles não têm fábrica aqui no Brasil. Então o que é muito mais fácil? Ele abre uma concessionária e o que ele faz? Esse funcionário vai gerar um emprego, só que esses empregos vão ser em menor proporção do que uma fábrica. Então ele está tentando justamente regular a economia.